Em prisão domiciliar, a mãe da advogada Isabela Mourão, que foi indiciada por ter participado do crime lá na cidade de Pedro II, veio a Teresina em busca de medicamentos. A advogada da acusada, Esmaela Macedo, advogada dela, explica como foi essa viagem, já que a mãe da advogada não pode sair de Pedro II. Acompanhe. A defesa está aqui para cumprir todas as determinações judiciais. A dona Nessy vai permanecer em domicílio como determinado. Nós já esperávamos essa decisão do juiz, tendo em vista que foi um pedido do Ministério Público e um caso de grande repercussão também, até que se apure todos os fatos, até que a instrução processual seja concluída, ela virá para Pedro II. Quando ela foi para o médico e também para receber as medicações do seu outro filho que mora com ela, as medicações são fornecidas em Teresina e só pode receber quem é cadastrado. No caso, é ela que recebe essa medicação. Então, ela estará voltando para o domicílio daqui, embora ela tenha domicílio em Teresina, mas pelo processo, tramitar aqui por questão de contribuir com a justiça, como de fato a gente está fazendo, fica mais fácil para evitar as tramitações através de carta precatória. Então, ela vai cumprir a prisão domiciliar em Pedro II. Obrigado. Obrigado.